Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Alunos da APAI dos municípios de Capão da Canoa e Xangrilá participam de oficinas elaboradas pela EMATER. Como combater uma praga que ataca as frutíferas, de forma simples e com baixo custo? Em Santa Maria, a primeira feira de produtos orgânicos, Ana Prima Vese promete levar alimentos certificados e de qualidade para a mesa do consumidor. No quadro Janela Rural, um sítio no Distrito Federal que prioriza a sustentabilidade. E na receita da semana, uma opção para acompanhar a hora do cafezinho, biscoito salgado de soja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela EMATER Ascar Gaúcha. Uma parceria entre a EMATER e a APAI realiza oficinas sobre cultivo de plantas medicinais. Os encontros acontecem mensalmente no município de Capão da Canoa. E a nossa equipe acompanhou o dia em que eles aprenderam a fazer um sachê aromático de camomila. No litoral norte do Rio Grande do Sul, a 140 quilômetros da capital, Porto Alegre, acontecem os encontros do grupo da APAI de Capão da Canoa. Os alunos de Shangri-La também participam das oficinas realizadas na instituição. Desde 2016, extensionistas da EMATER têm trabalhado em parceria. Este é o grupo da APAI de Capão da Canoa e também de Shangri-La. E hoje estamos aqui para conhecer um pouco do trabalho da EMATER com as oficinas. As extensionistas Adriana Leal e Dalva Pugin, vamos nos explicar o que eles trabalham aqui. O trabalho de hoje na oficina são os sachês aromáticos. Adriana, nos explica o que os alunos vão fazer hoje. Então, Carol, dando continuidade ao trabalho de aproveitamento das plantas medicinais, usos das plantas medicinais, nós já fizemos o sal temperado, já fizemos um pouco de aproveitamento das plantas através de um bolo de salsa que fizemos anteriormente. Então, agora nós vamos fazer os sachês com as plantas medicinais, que vai ser a camomila. E a Dalva vai explicar um pouquinho melhor sobre como vai ser esse sachê e o uso dele, né Dalva? Como a Adriana falou, hoje nós vamos fazer o sachê com a camomila. Nós vamos pegar um tecido, vamos colocar um pouquinho de camomila e vamos amarrar com uma fitinha. Para que serve? Para nós colocar no armário da cozinha, no armário do quarto, para espantar os insetos, como a traça, a formiga e até aromatizar o nosso armário. Por exemplo, quando dá muitos dias de chuva, a nossa gaveta do talher fica com cheiro meio inadequado. Então, a gente usa o sachê para aromatizar e tirar esse cheiro de mofo que fica em função da chuva. que ele vai ficar deste jeito aqui. Ele estando pronto, né, a gente vai levar para casa e vai colocar na nossa gaveta. Vamos fazer então. Taito, gostou do cheirinho? Em outra oficina elaborada pelas extensionistas da EMATER, os alunos fizeram uma atividade com plantas medicinais e aproveitaram o espaço na parede para cultivar as mudinhas. Tantamos as plantinhas nos vasos, vocês lembram? Quem é que ajudou aqui a plantar as plantinhas? Lembra que a gente cantou? Para que que são? Também, para que que são? Também. E para o intestino também, intestino grosso. E ali, para que que é bom? A Maria conhece que é bom? A alegria e do coração. Então, nós tivemos a colaboração dos alunos e também da professora de artes aqui da PAI, que ela tem um trabalho muito bonito com as crianças na questão da arte. Então, ela, com os alunos, fez o desenho, né, pintaram, fizeram esse corpinho aqui, né, e nós, né, o Iva Mar, eu, a Dalva, junto com os alunos, plantamos as plantinhas. E o pessoal tem dado manutenção, os funcionários, a Fran, os funcionários tem dado manutenção, molhando, né. Então, é um trabalho em conjunto que visa várias coisas, vários desenvolvimentos nos alunos, tanto a parte artística quanto essa parte de conhecimento do corpo, de conhecimento das plantas, envolve várias coisas que nós trabalhamos nesse projeto. Aqui que eu vejo aqui, né, das plantas, né, eu sei pegar água ali na toneira, eu boto as águas nos potes, nos potes. Quais são os chás que tem aqui? Tem a cachofra e a traçagem. E lá é o manjericão. Nosso trabalho começou, assim, diretamente começou em 2016, né, que nós fizemos uma horta, né, com a parceria do Banco do Brasil, a gente fez uma horta suspensa, até porque para facilitar o trabalho deles, né, pela postura. E durante o ano a gente desenvolveu várias atividades relacionadas à horta, né. Inclusive, assim, uma das atividades que, aliás, eles gostaram muito foi fazer uma oficina, né, que foi um bolo de salsa, onde eles escolheram a salsa, né, da horta e fizemos o bolo. O trabalho realizado é um trabalho muito legal, dinâmico, né, em função de ser um trabalho hor livre, um trabalho que realmente atrai o nosso grupo para que a proposta seja efetiva, assim, né. A equipe é muito preparada, então tem uma linguagem acessível, né, o que torna o nosso público realmente integrante dessa parceria e desse projeto, que é o nosso objetivo como um todo, né. Todas as propostas trazidas até o momento foram de suma importância, assim, e sempre complementando os projetos que a gente já desenvolvia, né. Então é uma parceria que não é isolada, né, ela não é vamos fazer isso, né. Então é um trabalho em conjunto com o nosso, né, e que vem sempre a somar muito em função também da equipe ter uma técnica, né, que efetivamente inclui a pessoa com deficiência nesse atendimento, nesse trabalho. O local aqui, ele é locado e nós estamos construindo uma sede nova, porque temos uma fila de espera muito grande também. A participação da EMATER é uma participação, assim, muito importante para nós, como vocês já podem ter acompanhado aqui hoje, o trabalho deles que a Adriana e a Adalva já mostraram para vocês e eles mesmos demonstraram o que eles têm aprendido, o que eles têm levado para casa, né. É de suma importância e a gente conta com esse trabalho, a continuidade deles na nossa sede nova, onde a gente vai ter um espaço até bem melhor, bem maior, para que isso aconteça. Entre tantas dificuldades, sem nunca deixar de sorrir, é aqui que eles demonstram o quão artistas são. E veja no próximo bloco. Nós já voltamos.